E uma tremenda confusão nesta madrugada em Porto Alegre. Aline Schneider, manifestantes e policiais militares entraram em confronto. Qual foi o motivo, hein? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia a todos. O motivo foi que a Justiça liberou a derrubada de 115 árvores aqui ao longo da usina do gasômetro, um dos principais pontos turísticos da cidade. E isso foi autorizado em função das obras de duplicação desta avenida, que é uma das principais obras da Copa do Mundo. Ainda está acontecendo esse trabalho. 27 manifestantes estavam acampados aqui porque eles são contrários a essa retirada e foram presos. Três já foram liberados até agora porque são menores de idade. Os demais vão prestar um esclarecimento à polícia e depois serão liberados, vão assinar um termo circunstanciado. Essa operação pegou todo mundo de surpresa. Os manifestantes estavam dormindo na hora que tudo começou. 200 homens da Brigada Militar, do GAT e do Corpo de Bombeiros fizeram esse trabalho para que os manifestantes fossem retirados e começassem, então, a derrubada das árvores. 70 devem vir ao chão no dia de hoje, os trabalhos devem complicar também o trânsito nessa região da cidade, a região central de Porto Alegre, o trânsito que está totalmente bloqueado nesta parte da capital gaúcha e, portanto, só nas próximas horas é que deve começar a ser liberado. Obrigado, Gotino.